Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha imagens da Nova TV. Estamos no Parque das Flores, indo em direção às casas que estão sendo construídas, as casas populares que deverão ser entregues à população. O telespectador deve lembrar que pela Nova TV Canal 14, eu fiz a matéria exigindo das autoridades, principalmente do prefeito de Nova Friburgo, o pior prefeito da história dessa cidade, que tocasse a obra do Parque das Flores. Estava parada e parece que a obra está sendo tocada e a gente vai ver. Afinal de contas, o nosso papel é esse na Nova TV Canal 14. A finalidade é ajudar a nossa população, a nossa gente, a fim de que tire de imediato a população da área de risco. Então o telespectador vai acompanhar. Eu estive nesse local na época com o vice-governador Pezão, que falava das obras que estavam sendo realizadas pela prefeitura, com verba do SOS na época, e que o Brasil e o mundo doaram através do Banco do Brasil, em espécie, ou seja, em dinheiro, a fim de ajudar o povo friburguense. E na época o prefeito Demerval decidiu utilizar a verba do SOS para a construção de casas próprias. E eu cobrava que dê as casas próprias. E agora o telespectador tem essas imagens e que me traz uma certa dúvida. A primeira dúvida é a seguinte. A parte de trás nós temos construções com tijolos de cimento, parece que está sendo feita direitinho. E aí são as casas que estão sendo construídas rapidamente, me parece ser de madeira ou madeirite, não sei o material que é, mas nos traz a impressão de ser muito frágeis, muito vulneráveis. Principalmente numa cidade como chove bastante, que é Nova Friburgo, e também tem certo vento. Aí fica a dúvida, será que realmente essas construções não são maquiagens que amanhã darão problema, como as casas que foram construídas no bairro Lagoa Seca? Por isso que a gente vai pedir nesse momento ao Lêner, que é do CREA, também o nosso grande amigo Zuri, que tem o seu programa Cidade Real lá na TV Zoom, e que faça uma fiscalização CREA para ver se realmente essas obras estão de acordo com as normas de segurança. Minha área é advocacia, eu sou advogado, não sou engenheiro. O Zuri é engenheiro, o Lêner é engenheiro. E o CREA de Nova Friburgo deve fazer uma fiscalização nesse local, e a gente pega eles, a fim de ver se essas casas estão sendo construídas dentro das normas de engenharia, para que a nossa população amanhã não veja o dinheiro saindo pelo ralo, como aconteceu com as casas do bairro Lagoa Seca, que depois essas casas deram problema, algumas desabaram, outras estão em área de risco, e deixaram a população na mesma, ou seja, largada, sofrida, aguardando o aluguel social. Então a gente pede ao CREA, a gente pede ao Zuri, ao Lêner, que façam uma vistoria nesse local, junto com essa conceituada instituição, a fim de a gente entender, de fato, através de um laudo, se essas construções estão atendendo as normas técnicas de engenharia, se estão também dentro do princípio da eficiência, da moralidade, que norteia a administração pública. Porque, ao meu ver, de longe, com olhos de leigo, e você, telespectador, vai acompanhar junto com a nova TV, parece ser muito frágil. Essas casas parecem que não vão durar muito tempo. Pode ser o contrário. Mas só através de um laudo técnico, que a gente vai saber, de fato, se essas casas estão ou não em condições para moradia, e vai atender o princípio do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, que é da eficiência. Porque, olhando assim, nos causa uma certa perplexidade. Eu não sei qual é a sua visão que você tem em casa, telespectador da nova TV. Porque você imagina o seguinte, essas casas não suportando as fortes chuvas, o que vai ocorrer? Essa população vai voltar para o mesmo drama. Área de risco, sem moradia, vai ter que entrar na fila para conseguir o aluguel social. Quer dizer, o município e o estado vão gastar duas vezes. Então, a gente está querendo se precaver. Pode ser que essas casas estejam dentro das normas legais, mas a gente precisa, de fato, que se tenha um laudo. De repente, a prefeitura já tem um laudo a respeito dessa referência técnica e mande para a nova TV a fim de que a gente possa avaliar, a fim de que a gente possa levar ao CREA, a fim de que a gente possa levar ao Ministério Público, à Defensoria Pública, enfim. E chegarmos a uma conclusão, se estão dentro das normas de segurança ou não. O que a gente não quer ver é a nossa população sofrendo novamente e o dinheiro do município, o dinheiro que serviu para ser doado, esse dinheiro é sagrado, que foi doado de coração pelo povo brasileiro, pelo povo de diversos outros países, que se sensibilizaram com a dor do friburguense na tragédia de 12 de janeiro de 2011. Então, é necessário, sim, uma responsabilidade. A gente também, se eles puderem mandar qual é o valor dessas construções, quanto ficou cada casa, para que possamos entender se vai atender a nossa população ou não. Antes que o dinheiro seja gasto e quando vai se tentar buscar, não se consegue mais. Então, espero que esteja dentro das normas de segurança. A gente pede mais uma vez ao CREA, aos responsáveis pelo CREA, que faça uma vistoria, que faça um laudo, a fim de que possamos entender ou não se essas obras estão dentro das normas de segurança. Espero que estejam. Espero que não seja mais um fruto da decepção do povo friburguense, mas, de qualquer forma, a gente está aqui querendo que a população seja protegida, tenha a sua casa própria, com segurança, com qualidade, com dignidade. São imagens que o telespectador acompanha, você que ligou agora a nova TV canal 14, imagens do Parque das Flores, e que você está acompanhando a montagem das casas construídas pela Prefeitura para a população desabrigada. Essas imagens que o telespectador acompanha, ao que parece são casas muito frágeis, por isso que a gente pede ao CREA que faça um laudo, uma perícia nesse local, para saber se está dentro das normas de segurança. Imagens do nosso cinegrafista molejão. E aí 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 Agora o telespectador vai acompanhar, essas são as imagens do bairro Lagoa Seca, olha o estado de abandono que se encontra, isso aí era a casa da época que dizia que era com qualidade, que ia tirar a população, isso aí foi da encheia de 2007, da tragédia de 2007, olha o estado dessas casas, do local de área de risco que se construiu, isso foi no governo de Saudade Braga, na época do governo de Saudade Braga, de respeito com a população. Então, casas aí inclusive desabaram, o telespectador tem imagens, casas sem telhado, abandonadas, porque não é o local ideal e a construção muito frágil e o dinheiro foi para o ralo, são imagens que infelizmente parece que se criou uma vila fantasma, pouca gente mora aí, em função da falta de respeito com a população de Nova Fribur, tem gente que acha que isso é normal, eu acho que não é, eu acho que não, eu tenho a certeza que não é, e eles não gostam que a gente fale, mas eu falo, querendo ou não querendo, tem que engolir que eu falo e a gente está aqui a fim de que a população de fato seja tratada com responsabilidade, ainda que essa população não tenha um juízo de valor, mas no futuro, quem sabe ela possa ter. Agora o telespectador acompanha de um outro lado, que são as obras que estão sendo realizadas pelo governo do estado, são casas populares, que a gente aguarda que cada mês tenha uma data para que inaugure as casas próprias, e a gente percebe que essa obra está muito lenta, precisa maior agilidade do governo do estado, a fim de que possa cumprir o cronograma de obras. É bem verdade que nós estamos próximos do final de governo do atual prefeito, o pior prefeito da história dessa cidade, o prefeitozinho devagar esse aí, esse já vai tarde, né? Dizem que dia 21 é o fim do mundo, pra Nova Friburgo o começo do mundo vai começar, é dia 1º de janeiro com o Rogério Cabral, vai tomar posse e a gente acredita que ele possa dar dinâmica em nosso município, ele com seu tino administrativo, com seu tino de autoridade, exigindo o estado que se cumpra o cronograma de obras no município de Nova Friburgo, que essas casas sejam entregues o mais rápido possível. Então a gente aguarda que o prefeito eleito, Rogério Cabral, tive uma ótima impressão dele na Avenida Rio Branco, quando encontrei, na manifestação para a preservação do Reut, do petróleo, para o estado do Rio de Janeiro, e acreditamos que a partir dia 1º de janeiro, Nova Friburgo possa viver um novo momento, porque ser pior do que esse prefeito é difícil, né? Aí vai pro Guinness Records, o pior prefeito da história do mundo, né? Porque esse é o pior da história do Friburgo, mas de qualquer forma, o telespectador pôde acompanhar essas imagens da nova TV, a gente espera que as obras sejam realizadas o mais rápido possível, que a população tenha o seu cantinho, tenha a sua moradia digna, porque não existe melhor lugar para se viver do que o seu próprio cantinho, de viver com segurança, fora da área de risco, e isso está lá na Constituição, é fundamento, é pilar, é a pedra fundamental da Constituição, é a moradia. Então a gente espera que as obras sejam feitas com eficiência, que entregue essas casas o mais rápido possível, dentro de uma segurança, eficiência, com obras de qualidade, e nossa população possa viver feliz. Porque como advogado, eu posso até falar com você, telespectador, nós temos o princípio da fraternidade, o princípio da liberdade, o princípio da igualdade social, e agora já se fala num sétimo princípio, chama-se o princípio do direito à felicidade. Então, para que se tenha a felicidade, para que a família possa viver feliz, o Estado, governo, tem que dar a sua casa própria a essas famílias que perderam o seu lar, o seu chão. Então a gente espera que esse princípio não fique só na teoria e na imaginação dos políticos, mas que ele se torne efetivo e concreto em nossa cidade. Lembramos então ao telespectador da Nova TV, que o nosso telefone é 2522 9058, anote o nosso site, www.novatvpriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Legenda Adriana Zanotto